Dois comerciantes identificados como Raimundo Bandeira da Silva Filho e Daniel Santos foram detidos. Uma terceira pessoa, acusada também de venda do material, está foragida. A polícia acredita que a munição estava aliada em quase 100 mil reais. Grande parte dela é de origem estrangeira. E entre os tipos, existem balas para escopetas calibres 12 e 20, para espingardas de 40, revólveres 22, 32 e 38, além de uma grande quantidade de pólvora. Pela quantidade de apreensão, a gente acredita que estava havendo a possível distribuição para a zona rural e cidades circunvizinhas aqui, já que os rostos de freitas pertencem a uma região metropolitana. E a gente irá, através da investigação, nós temos o prazo agora para a conclusão do enquete policial, de 10 dias, e nesse intervalo a gente vai saber principalmente a origem dessa munição, de onde está sendo, de onde está vindo, quem está fazendo a distribuição. E aqui em José de Freitas, além desses dois que foram presos, a gente vai fazer uma investigação se nas cidades circunvizinhas está ocorrendo a comercialização desse material.